Estamos aqui em mais um Novidades da Semana e o assunto hoje Novidades da Semana AWS né o dia onde a gente vem aqui para comentar e compartilhar as principais novidades da semana esse ano hoje essa semana a gente tá recheado de novidades né então vamos até tentar ser sucinto aqui temos o time de técnica ou account managers aqui da rede né não todos eles né mas parcialmente tudo bem belezura cara beleza e com a gente aqui também que mal fala aí seu boca tudo jóia ou novidades da semana e vamos que vamos bom então vamos lá compartilhando novidades lembrando que todos vocês podem acompanhar todas as novidades da semana em aws.amazon.com barra new a galera vai 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 botar na tela aí para vocês então só o que a gente faz é ler todas elas todas as semanas e separar as melhores e vim aqui compartilhar com vocês bom então vamos lá a primeira delas né a primeira novidade delas é uma é uma pequena mudança no uma solução bem legal da aws que a gente usa bastante aqui na da rede chamada é a aws o af security automations né é uma solução da aws então veja não é um serviço tá é uma solução da aws que utiliza o serviço do af né ela era muito utilizada nas versões mais antigas no af classic né agora no clássico no af v2 não tá fazendo mais tanto sentido utilizar ela mas é eu vou explicar o que a solution faz mas a novidade diz que é agora ou a retenção de pês né então quando ela bloqueia um ip essa retenção você pode escolher agora novidade a grande novidade é essa na verdade pequena novidade é essa é quando vocês é bloqueia um ip você pode agora selecionar por quanto tempo aquele ip vai ser vai ficar bloqueado poxa flávio mas o af da aws já faz isso né já tem uma retenção então mas o af automations é um bicho diferente o af automations na verdade ele utiliza a a série as rules da aws que são os padrões né por exemplo as manager rules é que são regras gerenciadas pela própria amazon ou por terceiros uma uma rule de pês liberados e pês bloqueados usa o sql injection usa xss usa fluid mas ela tem também regras aqui ó essas três regrinhas na verdade elas são regrinhas feitas de automação né então por exemplo essa regra aqui de ip reputation list que que a aws faz de hora em hora ela vai em blacklist terceiras e popula a black e popula uma 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 rule de prefix list então ela vai lá e bloqueia todos e pês que são sabidamente pês de atacantes baseado em blacklists é da comunidade de terceiros administrado por outras empresas então esse é o automations é um cloud formation ele também pode ser encontrado lá no dentro da aws no portal de solutions né se você for aqui no portal de solutions você vai conseguir fazer o deploy diretamente lá pelo catálogo de serviços de solution da aws ou você pode simplesmente download pela console que ele vai apontar lá para o cloud formation né que é o link do cloud formation né não tá aberto aqui na console mas então vocês vão conseguir ver mas ele aponta para o link do cloud formation next next finish tá pronta é só você associar no seu cloud front ou no seu application load balancer tá então essa é a novidade aí vocês conheciam essas soluções conhecia né turma aqui toda conhecia essa solução da da aws né é não conhecia ela inteira mas putz bem legal né essa parte de automação cara e o lambdazinha ali né né é exatamente tem toda tem toda a estrutura que fica né exatamente ele fica além dos logs do próprio af tomando decisão baseado nele né aqui tem a versão para o classic se você olhar aqui o clássico tá na versão 2.3 ainda do da solution né e a e a versão v2 do af né o af ele tem duas versões tá pessoal classic ea v2 né v2 é a versão nova do af que é mais bonita tal tempo novas funcionalidades e tem o manager do rules né coisa que a gente tinha na clássico então recomendo usar sempre v2 security é job zero né o fly então acho que tudo que vem para atualizar trazer novas melhorias na parte de security acho que pode sempre bem vindo né mano clicou aqui next next finish tá pronto cara uma mudança pequena mas bem significativa né Flávio na verdade ajuda bastante né até porque você não sabe até quanto possivelmente se o cara tá usando bot pra te atacar ele aquele p não necessariamente vai ser dele né pode ser de outra pode ser válido em outras pessoas então você deixar ele bloqueado para sempre você pode ter da volta ali você tem problema de acesso genuíno depois né exato mas vou contar uma dica tá você podia entrar no você podia entrar na no código aqui cara é um código node você poderia entrar aqui alterar tá o que mudou que agora eles colocaram direto no variável do cloud front do cloud formation lá no cloud formation agora tem uma tem um parâmetro que você seta entendeu novidadezinha pequeno é simples mas extremamente funcional né bom então vamos avançando aqui é agora entramos na parte de devops né serviços de integração entre dev ops né uma novidade bacana aqui é que agora o step functions né a máquina de estado da wss né a forma de você criar workflows low code sem necessidade de ficar codando coisa e criar uma máquina de estado é agora ele tem integração com sdk da wss então você consegue sempre codar né sem ter que fazer código condição tal tudo mais só na síntese do step functions é ter integração com todos os serviços da wss né então é antes a gente de integração só com 17 serviços usando a própria própria próprio padrão de nomes do step functions agora como ele abriu para o cdk são todos os mais de 200 serviços e todos os mais de 9 mil subserviços ou ações que você pode tomar é lá dentro né então aqui o o blog post né sobre a novidade e aí você né para quem não sabe que é uma máquina de estado né é a forma de você conseguir fazer codar uma um fluxo de condição que tem um começo e um fim e ações que são tomados ali dentro do do estado da máquina né a máquina vai mudando de estado até que o processamento acaba né então a forma de você fazer um workflow completo dentro da wss utilizando o serverless e a novidade é que agora você pode fazer integração é low code né então tá vendo a integração que é feita olha ela não é uma integração feita via cara fazendo chamada no serviço e tal né e tal de aws aqui na da rede vai pirar já pirou né verdade ele quase veio hoje cara não pode ver que tá em trânsito vai semana que vem tá por aqui bom vamos lá ainda falando de serverless né essa aqui é bem de boa o é possível agora pessoal através de lambda você apenas através do esquece você acionar uma função lâmida em outra conta então você pode ter um esquece na conta a e ele chamar a função lâmida da conta b da account b né dava para você fazer isso mas codando né você teria que acordar ali uma chamada tal tudo no próprio código da sua função lâmida é perdão você teria que chamar a função lâmida local você teria que chamar a função lâmida local né e da função lâmida local chamar a função lâmida na outra conta você teria que codar uma função lâmida extra mas é bem legal porque você pode por exemplo ter uma biblioteca de funções então você pode ter uma função lâmida rodando só uma conta quando você mexer nela você pode alterar o resultado da sua aplicação em diversas contas para sei lá uma empresa que tem uma multi-tenant por exemplo né você tem a sua solução rodando em 30 contas para atender seus 30 clientes diferentes mas você quer usar o seu mesmo código também de ter que fazer colocar isso na pai fazer deploy tem uma solução simples para fazer isso agora tipo ele enxerga o a rn né da lambida a partir do SNS no esquece numa conta diferente né entendi acho que vem de encontro com essa com a estratégia multi-account né o problema que acho que é né que é uma boa prática aí é isso aí facilitar é isso aí então em tese tem lá na conta um dois três quatro a intenção tem dez contas cada uma pessoa com a sua fila que vai ter que fazer um processamento de uma função lâmida então você pode melhor ter essa função lâmida numa conta só né e todas essas filas nas outras contas chamar essa mesma função lâmida mudou a função muda para todo mundo então dá para fazer soluções bem interessantes outra novidade aí né é a gente já testou aqui né é aquela da rede teve gente que já testou mas a função lâmida rodando em gráviton agora né então você tem agora é um custo-benefício é de 34% mais econômico usando a função lâmida arb da ws rodando em gráviton não está disponível em todas as regiões ainda mas as funções principais que a gente utiliza aqui no são paulo já estão disponíveis é então uma baita novidade né a bolsa colocando gráviton 2 em todas as soluções dele e lambda é demorou um pouquinho para chegar mas chegou agora você pode utilizar seu código sendo executado numa função lâmida em gráviton 2 o processador arm fabricado pela própria da bolsa cada vez mais forte né a bolsa está investindo muito no gráviton e acho que tende a crescer para todos os serviços estava discutindo estava discutindo um caíro ontem de uma máquina que a gente está com um cliente a marca tá custando 170 dólares mês e para esse cara vamos meter um gráviton eu fiz uma estimativa rápida sobre isso e só na largada ali já tinha economizado quase 50 doletas então mas não tá investindo bastante além de ganhar né Tiago além de ganhar a performance economiza né pô acho que se exatamente exato é a dor aqui você conseguir rodar mesmo a sua aplicação olímpica né uma outra família de processadores né mas o lambda por exemplo o rds é de buenas 34 por cento de custo 34 por cento de melhoria no custo-benefício utilizando processadores graviton 2 para funções lambda bom vamos para a próxima temos aqui vai dar pano para manga vamos para a próxima né cara essa aqui é achei inusitada né cara mas sim existem pessoas que usam microsoft chat para navegar na internet cara eu conheci uma pessoa delas né duas na verdade uma teve uma live certa vez é e uma outra pessoa que naturalmente são sujeitos exóticos né mas mas tem sim muita pessoa muita gente que usa microsoft chat como browser né rapaz eu sei e não é ruim não viu não mas é ruim olha para ele olha para ele é um sujeito exótico né estrela de jogos japoneses da década de 80 né jogos de videogame deus japoneses da década de 80 giraia é bom a novidade aqui é que o o da bros device farm né é uma solução um serviço da w s para você poder fazer uma farm de dispositivos mobile e não só mobile né simula vários vários dispositivos né vários devices é mas também mobile e aí você pode fazer testes em massa no seu aplicativo por exemplo no seu back-end e etc agora ele também simula processador é é browser microsoft edge então uma novidade aí interessante principalmente sabendo que tem pessoas que sim utilizam o microsoft edge tem muito end user né o flavião que vai acabar usando ali que vai acabar usando a aplicação e acho que que é uma questão de validação mesmo né é isso aí é isso aí tipo internet explorer né cara já vem lá o cara nem nem sabe que é né sim eu lembro uma época cara que o antivírus que eu usava é você instalava o sistema operacional a primeira coisa que instalava era o antivírus né ele já detectava internet explorer com o vírus né vamos para a próxima isso aqui é bem simplinha também é o repositório de imagens contendo da aws o cr né o cr ele possui um recurso é de você deixar público né para quem não assistiu assistam aí a a nossa live sobre o aws app runner a gente fala um pouquinho sobre os repositórios públicos da aws então você consegue pelo cr público você consegue ter a sua imagem e simplesmente compartilhar ela a gente gera um link ou ele fica lá na biblioteca de imagens públicas da aws e aí você consegue compartilhar com alguém simplesmente deixar pública sua imagem e tudo mais né o app runner que é o serviço mais simples da aws para subir serviços em contenda né é cara container for times mesmo simplesmente aponta a sua imagem e magicamente seu contêiner sai exposto para internet com pipeline com tudo bonitinho é ele agora suporta essas imagens públicas né então se porventura você tem sei lá você quer vender sua aplicação para os seus clientes nas contas dele mas você vai manter a sua aplicação você pode muito bem manter uma imagem oficial pública da imagem da sua aplicação no ICR public ou CR público e aí é na hora de você aplicar a configuração a pipeline lá nos seus clientes você pode usar apontar para a imagem pública né uma vez que você atualizou sua imagem pública você atualiza em todos os clientes a versão da sua aplicação então faz bem mais sentido né Flávio isso só uma dica para quem quiser ver as lives é a live 198 a gente na verdade faz um box ali do do app run e a live 202 que a gente explica um pouco mais um detalhe é isso aí é isso aí e aí o app runner cara assim serviço simples ainda com pouco recurso mas a da brecha já vem semana semana aí mostrando trazendo novidades nele que mostra que certamente no futuro próximo esse serviço vai ficar bem robusto bom vamos para próxima cara essa aqui é muito muito legal é bom a novidade é a seguinte cara a da brecha anuncia né o uso geral né o general control availability pro aws cloud control api né o uma central única né consolidada onde você de uma forma homogênea consegue acessar todas as apis da aws então é para quem não sabe pessoal cada serviço aws ele tem um ele tem uma api diferente o método de acesso diferente a forma de você acessar a forma de você fazer o crude well né o criar é atualizar remover listar ler listar é e deletar né o de deletar a forma de você fazer isso para cada api é diferente o que a aws fez agora ela padronizou então todos os serviços da aws agora tem uma forma padrão né normatizado de acessar as apis inclusive os serviços novos já vão entrar padronizado no aws cloud control api então é uma novidade bem bacana tem um blog post aqui na novidade explicando como é que é para parceiros aws vai ser algo sensacional né então assim tudo tudo bonitinho agora no mesmo padrão sem sustos é muito comum cara sair serviços novos ou ou features novas vindo totalmente ali fora de padrão do do que é é o de como eram os outros serviços onde como era as outras features então exemplo clássico é tags né cara tag não é você tem ideia tag no ec2 a forma de você chamar api é diferente da tag do do rds por exemplo né é diferente diferente mesmo assim muito diferente é no lugar você tá ganha direto no outro lugar você cria um grupo de tags então assim é diferente diferente mesmo agora tudo isso está sendo padronizado pela aws muito legal né é bom ressaltar que a retrocompatibilidade com o antigo ainda vai existir né isso aí as apis direto continuam é uma camada extra de apis exato mas padrão é sempre bom cara sobretudo a gente acho que nós três viemos de redes e a gente tá acostumado com padrões e quando você vem na nuvem cada nuvem tem um seu padrão ali estabelecer um padrão de acesso ou estabelecer um padrão de 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 usabilidade mesmo é sempre é sempre útil porque você vai conseguir fazer qualquer coisa a curva de aprendizado é sempre maior sim uma tomada né bicho chega lá cada tomada diferente é osso né cara é isso aí é padrão né bom agora entrando aqui em ops né entrando em operação é essa novidade aí que tava todo mundo esperando né bastante gente esperando muita gente falava né papo de boteco a nuvem tal é a visão dos dos serviços é globais né por enquanto ainda não senti tanta falta disso mas é a w s agora lança o global global view é como sou pra é a amazon c2 então agora você tem um dashboard único onde você consegue visualizar todas as as suas e c2 uma coisa que eu achei legal é que normalmente a gente quando a gente entra numa conta nova de cliente e tal e a gente quer saber onde é que estão os serviços e tal a gente normalmente vai lá no billing né que é onde você tem a informação consolidada de todos os consumos por região e tal é agora para esse dois não precisa mais né tá bem facinho de ver né então se a gente entrar aqui é eu tô aqui em londres né numa região onde não existe esse dois agora a gente tem um botãozinho aqui é chamado esse dois global viu e aí pelo esse dois global viu clicando aqui né é um dash ainda bem simples né continuoso podendo utilizar outro dash né mas ele traz aqui todas as regiões né os serviços que tem em cada uma das regiões né as instâncias security group você pode ordenar aqui por instâncias se você quiser né e tem também aqui um global search que você consegue ver todos os serviços fazer filtro por instâncias por é pelo que você quiser né e aqui no region explorer a gente consegue por exemplo clicar aqui em instâncias e fazer ele já faz um filtro pra gente eu quero então a partir do momento que eu fiz esse filtro se eu tirar aqui ele vai me trazer tudo né ou ele não traz tanta coisa hoje ainda né ele traz só o que tá aqui né de filtro né instância vpc subnet secret group volume mas no futuro próximo a gente vai provavelmente ter mais opções mais filtros aqui então veja que legal coisas que dá pra gente sacar aqui né por exemplo eu posso detectar que eu tenho sei lá uma instância aqui é e e e e não tem o e perdão não tem uma instância aqui tem um volume aqui então por exemplo boiando lá boiando exatamente voando né tem um voando né alguém jogadinho em cima da mesa lá em resolvemos isso cara achei fantástico essa 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 fantástica mesmo é claro né quando a gente fala de um de um uma visibilidade global a gente tá falando que isso vai trazer a maio ao maior benefício para grandes ambientes né múltiplas regiões tal mas a partir de duas já ajuda né Flavião ah sim e acho que assim acho que o melhor do que isso eu acho que a tendência é esse essa visão se espalhar para outro serviço talvez é na verdade tá acontecendo já viu tio ri né se você lembrar cara é cloud watch por exemplo já tá é global né cara visão do cloud watch é global tipo assim rds outros serviços exato exato então é um movimento que tá acontecendo e vai acontecer né então assim cloud watch já tá com a visão global já tá trazendo visão global é então você consegue tá vendo você consegue né fazer filtros por aqui e tal é o próprio estreia já nasceu assim né desde sempre e aí cada vez né cada vez mais o o cloud front nem tem esse conselho então acho que cada vez mais a WS vai vai fazer com que você tenha uma opção de uma visão global ali dos serviços né e outra né se a gente não fala dessa novidade nem eu por exemplo eu loguei essa semana várias vezes no EC2 não sei quando que saiu mas eu nem me liguei que tinha um itemzinho global ali né então também foi antes de ontem foi antes de ontem foi antes de ontem foi bem recém exato a quinta porta-feira bom uma novidade simples aqui mas é importante todo mundo saber né o microsoft windows server é 2 deixa eu ver se o o caso tá aí no backstage vai brigar comigo é o microsoft windows server 2022 né acho que é isso na verdade é na verdade acho que não é assim que se fala né é 20 22 né é um dos jeitos né depende da região que você tá nos Estados Unidos né você tá no Texas tava tendo uma discussão bem bacana no Twitter dessa semana sobre a forma com que falam as horas nos países né em Portugal é uma coisa maluca né assim eles falam assim agora são nove horas menos um quarto mais cinco minutos sabe é uma coisa bem maluca na França bizarro é mas na França número já é estranho né é exato tipo a gente fala 30 e 10 aqui e não existe lá existe exatamente né 40 e 20 né é 40 e 20 lá existe bom mas a novidade aqui é que agora a AWS lançou o windows server 2020 né então se a gente vier aqui em instâncias e quiser download aqui em 2022 né 2022 a gente pode download no windows server 2022 tá parecendo o carro né nem chegou ainda já tem a versão lá exatamente isso aqui é pra perdurar por mais tempo né cara é pra perdurar por mais tempo isso demora 30 anos pra lançar uma versão nova né cara é isso aí com o windows já parou né com o windows já começou a chamar de windows 10 pra não ter rolo né já é nunca mais vai ter mais bom vamos lá agora uma novidade bem bacana aqui a AWS agora lança uma integração entre o application load balancer e o network load balancer dessa forma você consegue fazer com que o seu application load balancer tenha IPs fixos né IPs que você pode saber quais são pra por exemplo você liberar no seu firewall dentro da sua empresa e esse tipo de coisa essa integração já era possível né existia uma solução na AWS meio workaround onde a gente fazia via lambda então via lambda a gente pegava quais eram os IPs do network load balancer e setava eles como target no target group do network load balancer meio gambeta né mas agora não é preciso mais fazer isso você pode simplesmente puxar a integração e falar assim ó esse application load balancer aqui recebe o tráfego desse network load balancer aqui né só tomem cuidado porque você vai pagar por exemplo data transfer e quantidade de requisições duas vezes nesse cenário né cara teve um cliente que me perguntou isso essa semana por ninguém ver o que pareça ele falou a novidade saiu dia 27 ele me perguntou dia 25 ele falou assim cara eu tô com uma necessidade eu preciso colocar um IP fixo dentro de um APL e não rola eu falei é não rola mesmo agora rola é porque já rolava tá já rolava tinha uma solution aqui cara era uma gambeta cara era uma gambeta é uma opção lambda que você põe ela pra rodar de um em um minuto e ela ficava pegando os IPs porque o application load balancer ele muda de IP né então ela ficava pegando os IPs do application load balancer e setando no network load no target grupo do network load balancer né cara assim tem cliente rodando cara e bem não muda tanto os IPs né mas vamos lá né entre nós aqui é uma solução na verdade na verdade há controvérsia sobre essa questão de você ter que pagar tipo assim ela cria um serviço que não tem um recurso ela cria um outro serviço que tem um recurso e manda você pagar os dois né há uma discussão sobre isso né mano aí a AWS estamos de olho e como você acha que vai fazer as viagens de foguete exatamente poxa é o NatGator o NatGator e outras coisas exatamente o NatGator é pro projeto das turbinas né propulsores é o NatGator é pros propulsores agora estão querendo colocar ar-condicionado estão querendo colocar um pouco mais de conforto pra galera dentro do foguete né não mas é isso aí poxa AWS eu sei que não deve ser simples desse jeito né mas poxa AWS coloca IP fixo no application load balancer né Turminha mais fácil né cara tá meio isso aqui vai lançar primeiro na AWS Portugal né cara deve ser MVP Flávio eles entregam um mínimo ali e depois vão evoluindo certeza não sem dúvida é que deve ser complexo no application load balancer você colocar IP fixo deve ter todo um engine que não foi pensado nisso inicialmente até porque isso faz sentido em poucos cenários mas conforme a galera mais enterprise começa a usar começa a ter aquela questão né ah é tudo bloqueado lá na empresa X eu quero acessar a aplicação da empresa Y aí o cara fala quais são os IPs da empresa Y né é porque eu acho que tem um lance aí dessa troca de IP né Flávio não sei na minha visão né a gente nunca discutiu isso mas é provavelmente por questão de segurança né ah não é a forma é a forma de deixar o ar né mas aí não é todo mundo que vai querer fixar então né mas tem necessidade não é cada vez menos tem essa necessidade de ficar fazendo controle por IP essa é real né cara é mas cara tem gente que ainda faz né você pega aquelas enterprises grandes outra vez a gente teve um projeto que um cliente subiu uma aplicação que ia ser consumida pela Petrobras aí a Petrobras pegou e falou assim tá fala os IPs da aplicação aí pra gente poder liberar aqui na nossa regra de firewall pra poder nossos clientes acessarem a aplicação pra falar é um application load balancer cara não tem como entendeu então aqui é uma forma de você fazer isso por 17 dólares mais o data transfer e mais o tráfego né bom aqui duas novidades sobre o AWS Snow Cone o filhinho da família Snow né a primeira novidade e pasmem menos importante é que a AWS anuncia agora o AWS Snowball SSD né o Snowball totalmente com SSDs com capacidade de 14 TB além de um processador com 4 núcleos e 4 GB de memória RAM onde você pode além de armazenar e copiar dados utilizar ele como dispositivo com ingress e até subir um EC2 no seu dispositivo que fica dentro do seu escritório que você pede pra AWS que fica dentro do seu escritório né a segunda novidade e mais importante delas é que manda musiquinha de agora tá liberado em São Paulo então galerinha sim agora por 60 dólares durante 5 dias e mais 6 dólares por dia você pode ter um dispositivo mais ou menos do tamanho de um powerbank bem grande né você pode ter 14 TB no seu escritório pra você poder por exemplo copiar os dados e levar esses dados pra AWS tomem cuidado porque pra você tirar os dados da AWS você paga o data transfer apesar que ele é menor do que o data transfer de internet mas pra você jogar os dados no Snowcone você não paga ele tem integração com diversos serviços e logo logo a gente vai fazer um unboxing aí do Snowcone pra mostrar pra turma aí não sei em qual evento ainda mas vai rolar já já pra quem não conhece aí segue o a gente já falou sobre o Snowcone algumas vezes inclusive sobre o lançamento dele né ele é o é um serviço é legal porque acho que você tinha que ir pro bem bonitinho bem bonitinho onde é a porta USB na verdade ele foi lançado pela Unicorn Rentals esse carinha aqui olha lá ele é a prova d'água a prova de chuva a prova de pancada a prova de porrada e ele aqui do lado de uma garrafinha a garrafinha do Jack Bar essa garrafinha aqui na verdade tem 4 metros de altura por 1 metro de brincadeira ele é bem pequenininho mesmo então é do tamanho de um do tamanho de um de um computador pequenininho né esses computadorzinhos que a gente coloca acho que é legal o tamanho do roteador da net óbvio que é pra atender pequenas demandas de grandes empresas mas também acaba atendendo acho que é um gap que tinha né acho que é aquele snowball edge se não me engano é que tá do lado ali aham snowball só agora né é é um gap né snowball edge agora snowball edge agora era um gap né pra pequenas médias empresas pequenas empresas sei lá acho que você pode ter agora né fazer uma transição de até 14 terras acho que é bem legal exato você pode por exemplo uma vez por mês chegar um snowball pra fazer o seu backup mensal com retenção e custa 60 dólares cara eu tava pensando exatamente nisso a gente tá discutindo com um cliente aqui algum tempo aqui a solução de backup porque ele tem muita coisa no backup e a gente não tinha ainda não tinha chegado numa solução que agradasse ambos os lados né agradasse o cliente na questão de custo e agradasse a gente aqui em questão de funcionalidade e uma das questões que a gente levantou foi justamente essa cara vamos colocar uma snow edge uma vez por ano e a gente manda os dados pra lá beleza não vai ficar tão tecnológico mas a gente vai conseguir garantir e cara com 14 terras por 60 360 300 e 400 400 dólares mês isso aí por 400 dólares mês já com impostos você pode ter um carinha desse chegando todo mês na sua empresa ou ou se você for deserto você pode pagar e levar ele também dá pra colocar uma GoPro gravando direto jogando na AWS só não vai colocar na testa essa GoPro pelo amor de Deus piadinha de humor negro né foi mal e aí tá o pricing dele né pessoal então são 6 dólares por dia extra 60 dólares incluindo 5 dias e 3 dólares e 3 centavos de dólar é o mesmo preço dos Estados Unidos foi mantido aqui no Brasil então vai continuar assim bom vamos entrar agora nas novidades de bancos de dados né aqui uma uma novidadezinha bem tranquila mas importante ser dito né agora o Elastic Cache for Redis né Redis gerenciadas da AWS com suporte auto-scaling tá disponível em todas as regiões comerciais com exceção da GovCloud e da China que sempre demora as coisas mais pra chegar lá mas agora incluindo São Paulo então em São Paulo já é possível a gente usar o auto-scaling de Elastic Cache for Redis ou Redis então isso quer dizer que não precisa mais é tipo lá você não precisa estipular um valor fixo né de contratação do Elastic Cache né pra Redis né é isso aí na verdade ele funciona em cluster né então ele funciona só no Redis em cluster então ele vai ficar subindo e baixando o nó do Redis sob demanda mesmo igual o que acontece no EC2 por exemplo lembrando que o Redis tem uma característica né pessoal ele é single thread né então ele só usa um core então não adianta você ficar aumentando o número da máquina querendo aumentar a CPU apesar dele ser extremamente performático com core ele trabalha com core só então aí a solução mais eficiente é você subir o número de número de nós bom novidades aqui sobre Redshift né o Redshift anuncia agora a próxima versão do Query Editor a Query Editor V2 né tem um blog post bem legal explicando aqui como é que é como é que funciona incluindo um vídeo é muito legal tá a versão nova cara é praticamente um PHP mais admin for Redshift então você consegue adicionar os nós você consegue fazer query que PHP mais admin cara eu acho que eu eu fui muito humilde na hora de falar assim ele cara ele tem função pra lotar gráfico tem um videozinho bem legal aqui bem interessante que mostra aí como poderoso é o esse front-end pro Redshift né como eu disse praticamente um Kibana pro Redshift tem mais uma novidade de Redshift aqui deixa eu só falar junto o Redshift Federated a forma de você acessar o Redshift e fazer com que através de um canal único o Redshift ele tá se tornando não simplesmente a solução de data o Warehouse da AWS a AWS ela tá subindo o patamar a regra do Redshift pra ele se tornar uma solução integrada de Big Data então já é possível você por exemplo fazer uma query uma query que se o dado não tá no Redshift no cluster de Redshift ela vai pro S3 por exemplo né o S3 como source quem faz isso é o Redshift Federated né inclusive pra você pra você juntar vários Redshifts se você quiser agora é possível a gente colocar também a Aurora mais que ela então RDS ou Aurora mais que ela então você consegue fazer uma consulta e determinado dado pode estar no Redshift na base do Redshift e outra parte do dado pode vir de uma concatenação lá do do banco de dados transacional por exemplo da sua aplicação em cima de RDS e Aurora bem legal né duas novidades aí boa boa uma novidade pra redução de custos agora né essa aqui eu já vi muita gente tomando balão por não existir né tomando prejuízo por não existir né o EMR o cluster de Hadoop gerenciado da AWS né compatível com Apache Spark Hive HBase Flink compatível com um monte de coisa com Presto agora é possível agora ele tem uma funcionalidadezinha simples pra você não esquecer o seu cluster ligado de forma em vão né tem uma forma de você simplesmente subir o cluster processar e morrer né que é a forma que tem sido usada pra boa parte aí do das implementações que a gente faz aqui na da rede mas agora existe uma funcionalidade que é auto terminate idle então se ele tiver idle por x tempo a gente vai lá e termina esse cluster pra você não ficar gastando nem o espaço em disco nem o nem o os nodes de processamento bacana né reduzir custos sempre é bom né o cliente sempre fica feliz tem que tomar muito cuidado cara porque o viés do EMR é você subir processar e deixar de pagar né se você não tiver processamentos constantes né então ele não é barato se você não estiver usando saca boa já está disponível em São Paulo pelo que eu vi né sim normalmente são nossos gigantescos exatamente bom é um serviço que a gente já tinha falado dele é aqui e que agora ele está disponível pra general use né é o Amazon Quick Site Kill né é um é uma é um upgrade do Quick Site né que permite você ter você ter a possibilidade de por exemplo virar lá pro Quick Site e falar assim ô Quick Site me diz aí quanto é que vai ser o lucro da rede esse ano e é isso brother ele vai lá e puxa os dados óbvio né ele tem que estar conectado em bases origem que tem esses dados né utilizando Machine Learning ele vai é varrer os dados buscar os dados ao ponto de entender é essa requisição e trazer um insight cara realmente a democratização dos dados por exemplo aqui a gente tem um exemplo prático né é claro que né tem os não é não é tão mágico quanto eu falei é pra todos os casos né mas por exemplo aqui tem um exemplo né where did we sell the most storage last year né então onde eu vendi a maior parte dos stories do ano passado foi uma pergunta que foi feita né e aí ele trouxe ele traduziu pra isso né buscando as datas por cidade no ano passado né e aí ele traz ele plota no gráfico aqui porque ele tem esse dado já que foi alimentado no QuickSight né então isso tá fazendo que o que o QuickSight passa a se tornar cada vez uma ferramenta mais poderosa né o QuickSight é a ferramenta de dashboards de BI da AWS show eu sempre fico impressionado quando eu vejo esse esquema de BI é olha que legal o exemplinho aqui ele vai lá show me sales this month nossa ele vai completando é ele vai falando mas é uma pergunta sensacional tô dentro de chamada ele de Jarvis né é exatamente bom isso aqui a gente já falou uma novidade bem legal aqui a AWS lançou uma CLI é um binário novo que é open source né pode ser acessado aqui pelo Git Hub então ele é um binário mesmo né então é apesar da AWS estar trabalhando em cima dele você mesmo pode contribuir né e ele é um binário pra trabalhar com com genoma né então você consegue claro que eu não sou a pessoa mais indicada pra poder dar meus pitacos né mas tem um blog post bem legal aqui né que aí você pode chamar esse binário o AGC né e aí você consegue é interagir com ele fazer processamentos e interagir também com serviços na AWS né então por exemplo você quer fazer um teste sei lá um teste de de probabilidades sei lá de de cromossomos azão azinho azão azãozinha é boa boa o olho é claro se meu olho é escuro né exatamente e aí eu ponho todos eu ponho todos a minha família lá no S3 né com os olhos que eles tinham meio toazão assim ele vai lá e traz resultado ele traz resultado sensacional hein tem um dos rapazes que estão nos assistindo hoje com o nosso Stag que ele que ele sonha em fazer microbiologia tá aí ó você pode juntar os dois mundos exatamente fazer microbiolo tecnologia né bem legal né e a última novidade aqui né uma novidade de curiosidade né o Amazon Monitron né um serviço da AWS que permite a gente monitorar o consumo energia performance desperdício de dispositivos eletrônicos que poderia ser na minha casa mas em geral o dispositivo é implementado em indústria né agora ele tem um app pra iOS né então tem agora aqui a forma de você o dispositivo chega ali na sua casa você já conecta logo ele já conecta logo ele no seu quadro de energia por exemplo no seu dispositivo ali já sincroniza parecendo o que a gente faz com o roteador novo né na nossa casa agora com a própria Alexa né então é muito legal porque essas tecnologias que vem da Alexa a gente fica falando assim ah tá um negócio mais residencial tal tudo é comercial né mas os mesmos serviços são são implementados pra pro mundo enterprise né aquela servida de inspiração né as vezes você tem um serviço que não tem nada a ver sei lá assim não imagina né que vai ter uma aplicação né que é enterprise por exemplo mas tem né exatamente olha o monitron aqui ó um dispositivozinho que você pega ele e aí você pluga ele no seu quadro elétrico pluga ele no seu dispositivo e ele consegue ver se aquele dispositivo tá gastando mais menos tá esquentando essas coisas sabe bacana mas a área industrial né também mas isso é bem interessante cara eu tenho eu não sei se vocês já assistiram a cultura a palestra de cultura de inovação da AWS né o Ricardo Allen que é um cara lá da AWS super fera gente boníssima boníssima ele é responsável pela parte de cultura e inovação da AWS aqui no Brasil e ele dá uma palestra que é uma palestra global na verdade da AWS onde eles falam sobre os erros e acertos né até postei um print esses dias de uma revista de uma revista da Forbes se não me engano né há uns anos atrás quando a AWS quando o Jeff Bezos anunciou que ia montar uma empresa de tecnologia né e aí eu a notícia era meio que assim é é Jeff Bezos anuncia sua empresa de web services é investidores de Wall Street aí eu vi a capa sugerem sugerem que ele que ele trabalhe só com com entregas mesmo né uma coisa meio que assim né e aí e aí ele seguiu né não seguiu continuou também exato exato e aí tem tem as histórias né nessa palestra eles contam eles contam essas histórias sobre tentar arriscar acertar e errar né então por exemplo o o projeto que serviu de base para as alexas para a construção dos dispositivos na verdade era o o Amazon Fone né que era um celular da Amazon o Amazon tentou entrar nesse mercado de celular e foi um fracasso né foi um fiasco total e aí o Jeff Bezos quando a galera falou né sobre o sobre o fracasso que tinha sido tal tudo que ele tinha perdido milhões tal tudo mais ele veio a público e respondeu dizendo que realmente teve um fracasso mas assim esse não vai ser o nosso último fracasso e nem o menor fracasso né a gente ainda vai ter fracasso muito maior do que esse e aí esse projeto naturalmente eles começaram a lidar com dispositivos com a parte de device dispositivos mobile né e naturalmente surgiu depois Fire Stick que está sendo um sucesso a própria Alexa Kindle né e outras coisas que foram surgindo aí e tal é muito legal né será que se ele tivesse lançado tivesse sido um sucesso a iPhone teria tanta coisa assim lá dentro hoje né então talvez sim acertos que servem mesmo para você ganhar muito mais exato olha o Eliezer aí fala aí mano beleza como é que você está cara com esse tempo a gente falou sim cara agora o Elasticsearch é OpenSearch né a AWS mudou o nome do serviço né mas se você colocar lá na barrinha de busca Elasticsearch vai ele já ele meio que dá você quis dizer OpenSearch né então a AWS está mudando o nome lá do Elasticsearch gerenciado dela que é compatível continua sendo compatível com o Elasticsearch mas que agora chama OpenSearch bom é isso aí pessoal a atualização do SIC para o SIC3 na verdade é sininho se inscrevam no canal compartilhem comentem e curtam esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a ele valeu demais fiquem em casa valeu gente Música